O Minas Comunica 2 é um programa lançado pelo governo estadual. O objetivo é reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento econômico e social do Estado. Quando estiver 100% concluído, o programa irá beneficiar cerca de 1 milhão e 17 mil pessoas em todo o Estado. A implantação do serviço já está acontecendo aqui no Distrito de Guardinha. A antena já está sendo instalada pela operadora Vivo, que será a responsável pela execução do projeto. E dentro dos próximos dias, todo o Distrito de Guardinha já poderá contar com o serviço de telefonia celular. A infra já foi instalada, agora vem a parte da instalação da torre, que é a parte do RF. E logo em seguida vem o pessoal da transmissão, que vai fazer a montagem do link e fazer a comunicação com a central. Feita essa instalação, vai ser feita os testes e no mais tardar 15 dias, no máximo, já tem sinal para o pessoal do Guardinha. E esse sinal vai atender não só o Distrito, mas também toda a região aqui, né? Toda a região, aproximadamente 7 quilômetros em linha reta, o que é muita coisa, né? Aqui como tem uma área muito limpa, uma área livre, então vai atender aí a zona rural, vai ter um sinal bem bacana. Os moradores do Distrito são pessoas simples e que há anos sonhavam com este serviço, uma vez que hoje o telefone celular se tornou indispensável na vida do ser humano. Está ótimo, porque realmente a gente estava mesmo precisando, né? Porque aqui precisava ficar procurando pontos, lugares específicos para estar sinal, isso. E agora com a torre aí, dentro de casa, para todo lado aqui, vai estar funcionando, né? E para todo mundo. E vai ser muito bom para toda a população, aqui vai ser ótimo. Ah, vai ser bom para toda a comunidade, né? Porque antigamente era muito difícil, né? Sem o telefone móvel, era só fixo e quem não tinha condições, hoje em dia vai facilitar para todo mundo, tanto no pessoal, no trabalho, aí o pessoal que trabalha também, vai fazer na fazenda, na região sítio, vai ajudar todo mundo, na área de saúde também. E aí E aí